Muito bem pessoal, Ivan Gonçalves por aqui, passando para gravar mais um vídeo de dinâmica para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário se você gostar dessa dinâmica, se você achar que essa dinâmica é relevante para você, importante para você, deixe seu comentário, comente, curta, compartilhe, ou seja, faça o que você entender que é melhor aqui para ajudar esse canal a crescer. Muito bem, e essa dinâmica a gente vai trabalhar alguns pontos, a gente vai trabalhar a questão do próprio trabalho em equipe e principalmente a questão de resolver problemas, como que a gente resolve problemas através dessa dinâmica. A gente vai aprender que a maioria dos problemas não são tão difíceis de resolver, mas a gente cria algo enorme na nossa cabeça, achando que vai ser terrível, que não vai dar para resolver, mas que às vezes é só a gente pensar um modo, um meio de resolver este problema. E essa dinâmica vai falar sobre isso, sobre como resolver problemas. Muito bem, o que você vai fazer? Você vai entregar uma bexiga, ou um balão, no começo da fila. Você vai pedir para as pessoas fazerem uma fila, eu conheço como fila indiana, uma atrás da outra, ok? E elas não podem tirar o pé do lugar, elas têm que ficar com o pé travado no chão, olhando todo mundo em fila indiana para frente, ok? E eles vão ganhar uma bexiga, um balão. Eles vão ganhar uma bexiga, vai estar no começo da fila. Você vai falar o seguinte, você vai dar a seguinte proposta para eles, eles vão estar em fila e você vai dar a seguinte proposta. Pessoal, essa bexiga, ela tem que passar por todo mundo, desde a primeira pessoa até a última, só que vocês não podem segurar ela, firmar ela na mão e vocês não podem bater. Vocês podem equilibrar apenas com o dorso da mão, apenas com o dorso da mão. Então, todos vão estar virados para frente, com o pé para frente, sem poder tirar o pé do lugar. E você fala assim, agora vocês têm que dar um jeito de levar essa bexiga para trás, para a última pessoa, passando por todo mundo, sem deixar a bexiga cair. É óbvio que eles vão poder fazer o seguinte, só que isso aqui eles vão ter que descobrir. Simplesmente rotacionar o corpo e entregar para outra pessoa, ok? Mas existe algumas variações dessa dinâmica e você pode falar que eles não podem rotacionar o corpo. Eles vão ter que entregar por cima da cabeça para outra pessoa pegar e assim vão passando. Então, tem duas variações. Vocês podem deixar eles rotacionar o corpo e na próxima vez você fala assim, agora vocês vão ter que encontrar uma outra solução sem tirar o pé do lugar, sem segurar a bexiga, sem bater e sem rotacionar o corpo. Ou seja, você vai dificultando as coisas. E agora você vai ter que jogar. A única opção que vai restar para eles sem rotacionar o corpo, sem bater, sem jogar é, literalmente, passar por cima da cabeça e entregar para outra pessoa. Aqui a gente está falando sobre resolver problemas, aqui a gente está falando sobre o trabalho em equipe, aqui a gente está falando sobre a importância de escutar o outro e só um momentinho, escuta isso. Se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de dinâmicas. Você entendeu que dinâmica de grupo é importante para desenvolver o seu time. Pensando nisso, eu gravei 10 aulas, eu fiz um curso com 10 aulas, algo rápido, prático, fácil de entender, onde você vai aprimorar a sua técnica de apresentação. Além dessas aulas, eu ainda estou disponibilizando gratuitamente um e-book com 15 dinâmicas e toda a explicação dessas dinâmicas e ainda técnicas de apresentação. Se você quiser adquirir esse curso, que está para os seguidores desse canal, apenas R$ 97,00. Era R$ 297,00. Eu estou deixando por R$ 97,00. Para você adquirir, basta clicar no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição, vai ter um link, ou vai aparecer em algum lugar na tela, você pode clicar e comprar o seu curso. Então, clique agora e garante a sua vaga. Então, aqui você está falando sobre você entender a posição do outro, respeitar o outro. Talvez você pode também fazer uma reflexão, se existe alguma forma de fazer. Talvez trazer da pessoa maior para a menor, traria talvez uma solução também. Talvez você pode trazer uma reflexão sobre a importância de todo mundo estar alinhado, como é importante todo mundo estar alinhado para conseguir cumprir essa tarefa. Na hora de passar por cima da cabeça, se as pessoas não estiverem alinhadas, elas não conseguem cumprir o objetivo. Então, a gente pode falar sobre alinhamento, alinhamento de ideias, de visão, de cultura. Tudo isso você pode fazer através dessa dinâmica. Espero que você tenha gostado dessa dinâmica. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E ainda você pode levar uma palestra sobre trabalho em equipe, sobre como lidar com pessoas. Você pode levar uma palestra para a sua empresa, para o seu time. É só nos chamar nesse contato. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!